E aí Ei galerinha Primeiramente aí, bom dia né Boa tarde, boa noite, sei que agora você vai ver essa porra Seguramente que obra do satanás é essa que estão fazendo com as minhas meninas Ninguém tem mais sossego na porra dessa vida Ninguém consegue viver sua vida tranquilamente Ninguém consegue viver suas feras Porque tá todo mundo de feras nessa caralho Mas feras não tá tendo pra ninguém não A maior vida de feras não tá tendo Por causa que é só sofrimento, só dor Eu preferia estar na escola estudando É, eu preferia mesmo Eu ia tentar me contradizer, mas não consigo Eu preferia, eu preferia porque é muito sofrimento Pra quem não sabe o que eu tô falando, eu vou voltar um pouquinho Vou tentar explicar o máximo que eu posso em menos tempo possível Tudo começou com aquela entrevista na Billboard Que as meninas deram Que eu comentei no meu último vídeo Então, essa entrevista aí, no meu último Nesses últimos vídeos que eu postei, caralho Saiu fotos lindas das meninas na Billboard Só que elas deram uma entrevista meio inacreditável E até citaram Citaram, mas não citaram Falaram da Camila sem citar o nome dela, né? Porque elas não citam É tipo o Voldemort na boca do Harry Potter Não cita, não cita, né? De maneira nenhuma O que aconteceu? Logo depois, eu acho que foi no mesmo dia Se eu não me engano A Camila postou aquele, aquele gif, gif, sei lá como fala o nome daquele diabo Da Rihanna, ela que é super famoso, dela subir no vídeo Enfim, esse aqui E aí, o que aconteceu? Todo mundo falou, não Foi cheio de pras meninas, não sei o que Foi pras meninas Bom, no meu modo de vista, eu entendo Diz assim que também foi pras meninas Também acho que foi pras meninas Acho que foi uma mulher lá de dizer Vocês podem falar, mas eu tampouco me fudendo O que aconteceu? Ontem eu estava vivendo perigosamente no meu joguinho de carros Quando eu vejo, recebo uma notificação assim no Twitter Alana, corre ver a treta que está acontecendo no Twitter, porra Falei, misericórdia Meu Deus, vou ou não vou? Vou ou não vou? Entro ou não entro? Entrei Camila para de seguir as meninas Bom, a Lauren já tinha dado um follow nela aí, né Já tinha parado de seguir a Camila Desde como é do ano que nós sabemos Sonho na novidade pra ninguém Só que a Camilinha pegou todo mundo de surpresa Surpresa não Porque depois de uma entrevista daquela Não era tão surpresa que eu fizesse isso Mas pegou todo mundo de esprevenido aí Do nada, pegou e parou de seguir E aí, gente, o que aconteceu? Todo mundo começou a falar Gente, engana a Camila de face Outras pessoas entendendo Bom, não sei o que pensar Não sei o que Não tenho posicionamento quanto a isso Não tenho Não tenho como me posicionar nessa porra Mas eu acho Que alguma coisa aí Bem errada está acontecendo, gente Tem alguma coisa Algum podre no meio disso tudo Que não está sendo revelado pra nós Mas uma hora é verdade na minha tona Primeiramente Que entrevista foi aquela Que elas deram na Billboard Sem sentido, sem pé na cabeça Sem nada Tipo Ela dizia Depois ela se contradizia Uma entrevista nada a ver Só que tem algum podre aí, gente Tem algum podre Porque eu duvido, gente Que tudo está vindo das meninas Desculpa, mas eu duvido mesmo Que isso está vindo delas mesmo Eu duvido que elas são muito amorzinhas Pra mim acreditar nisso Fiquei muito puta no meu Twitter Depois eu ignorei Por fazer que pode ser uma coisa Que eles estão querendo fazer Pra atingir a gente Pode Porque tem dessa aí Nessa indústria aí Musical, de famosa Enfim Então por isso eu preferi ignorar Porque quanto mais você comenta Mais merda dá Impressionante Como você abre a boca Por favor Não vai vai ficando pior Então eu não sei Que diabos está acontecendo Nessa caralho Não tem como posicionar Porque eu estou perdida E às vezes alguém Me oriente, por favor E a Carmina Para seguir todos os Só o reggae também Gente, todos Sem exceção de nenhum Na sua lista aí De seguidos Nenhum está sendo seguido Por ela Para seguir todos E outro fã curioso Foi aquela guitarrista aí Também A Ashley, né Aquela que nos gruda dela Que amou de ciúmes Por sinal Que viada do céu Que grude que é aquele Também parou de seguir Todas as meninas Quer dizer O que está acontecendo, gente? Pelo amor de Deus Por que está todo mundo revoltado? Não precisa de paz Uma paz mundial Todo mundo aí Tudo revoltado Vou parar de seguir Todo mundo também Tem jeito Agora vou terminar esse vídeo Dizendo sobre a minha burrice Eu sou uma lanta Sou Porque naquela última vez Falei do meu perfil Lá no iPad Falei que quem me achasse Nos comentários Eu ia mandar um olho no canal O que eu não sabia É que a coisa mais falsa É você achar Uma pessoa comentando Na fanfic Você simplesmente podia Ir na porra do meu perfil E nas minhas atividades Que você ia achar Tudo que eu comentei Como eu sou burra As pessoas falaram Então, o que acontece? Vou mandar um beijo aqui Por mais pessoas que eu conseguir Porque todo mundo me achou Porque eu sou uma lanta Então é muito simples Me achar nessa porra Vamos começar aqui, né? Vamos lá Happy Girls 64, 62 Beijo Giovanna Baby Um beijo Rosana Cabral Beijo Tia Rauregui 96 Beijo Ariel Gimenez 016 Um beijo Lilana Trindade Um beijo Moraes Rauregui Um beijo Lana Schneider Misericord Que nome é essa menina? World in Colors Underline Eguro Um beijo Laurenzona Um beijo Um beijo para Vitória Dias 139 Maria Luisa Malubi S pequeno S maiúsculo Letícia com Y2i Underline Um beijo Um beijo para Fô 337487 Um beijo para Sania Menezes 10 Clarice Souza 3 Kalima 6 Brenda Rauregui 98 Mai Souza The Cult Girl Thaísa Martins 5 Cordei Normani Com um dado aqui no meio Um beijo para vocês Alice Souza Voldemort Annalene 6 Setups Underline Rauregui Cris Paula 8 Blat Baby Brenda Rauregui 98 Eu já mandei o peço aqui Aline Bertolazzo Um beijo para todos vocês Tem que mandar para o máximo que eu consegui O máximo que eu achei aqui O máximo que eu já tenho Os sites separados Enfim gente Mandei um beijo para o máximo De jeito que eu consegui achar aqui Ah gente Já que a gente está falando de Wattpad Eu fiz uma playlist Para vocês Ouvirem essas fanfics Uma playlist triste Uma playlist aí da Bad Para vocês lerem essas fanfics E chorar do jeito que vocês merecem chorar Porque todo mundo aqui merece chorar Porque todo mundo é trouxa E trouxa merece o que? Chorar Então eu fiz uma playlist Para contribuir com isso Então você vai no canal Procurar a playlist Clica lá E ouvir um monte de música Bem triste Bem sofrida mesmo Então Vai lá Assiste Deixa seu like lá no vídeo E Deixa seu like nesse vídeo Se você gostou Comenta Compartilha Se inscreve no canal E me segue nas redes sociais Que vai aparecer no final desse vídeo Então é isso Até a próxima Tchau 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 Tchau